Uma nova pesquisa do Procon aponta a redução no preço do gás de cozinha aqui em Três Lagoas, mas parece que o consumidor ainda não está sentindo reflexo positivo no bolso. A nova pesquisa do Procon foi divulgada após a Petrobras anunciar a redução de 21,3% no preço médio da venda de gás de cozinha de 13 kg para as distribuidoras. Por outro lado, consumidores de Três Lagoas alegam que a queda do preço não gerou impacto no bolso. Olha, está subindo, está subindo, não está sendo fácil não. O último você pagou quanto? 120, 120 reais. Então, o senhor não notou redução? Não, nenhuma, nenhuma redução, nenhuma redução. 5 reais de diferença só, realmente eu acho que teria que baixar mais, né? Mas a gente está esperando, né? Estamos com expectativa de um futuro melhor, porque está difícil o brasileiro viver hoje em dia com o custo de vida do jeito que está, porque as coisas estão muito altas, muito, muito altas. O gás nem precisa falar, né? Paguei 120 reais no gás. E o que você acha? Então, você achou que não teve redução? Não, não teve redução. Inclusive, assim, pelo ajuste que teve em nossos impostos, abaixou muito, irrisório. Na verdade, para mim, não abaixou nem um centavo, porque eu pago referente ao que eu pagava um ano atrás o mesmo valor. A pesquisa consultou 18 estabelecimentos na cidade. Conforme o resultado, o gás de cozinha pode ser encontrado por valores que variam entre 109 e 115 reais, com retirada no local. No mês de maio, o preço era entre 110 e 120 reais. Para entregar no local definido pelo consumidor, o valor sobe e o cliente terá que desembolsar entre 5 e 15 reais a mais para pagar o botijão, dependendo do depósito. Para as compras com cartão de crédito, alguns estabelecimentos incluem taxas. Para o consumidor, o que realmente importa é o preço do botijão nas distribuidoras. Por isso, muitos donos desses estabelecimentos têm contado que as pessoas têm feito uma pesquisa de preço antes de comprarem o gás. Para os proprietários de distribuidora de gás de cozinha, essa redução não foi tão significativa, pois no mês de maio houve um aumento no preço. Eduardo Castro, administrador e que trabalha em uma distribuidora de Três Lagoas, disse que para os vendedores o volume de vendas continua igual. A gente teve uma redução realmente do valor do gás, mas nós como revendedor ficamos sem entender, pois no dia 1º de maio teve uma alta, que foi a diferença da barreira. Eu não sei nem qual foi o que estava tirando ou não. E aí teve uma redução na Petrobras, que passou para a gente. Como revendedor, a gente não entendeu o porquê da alta e depois a redução. Porque para a gente continua do mesmo jeito, só o consumidor final que teve uma vantagem e o nosso continua a mesma formação de custo e preço para a gente. Celso de Souza, dono de uma outra distribuidora da cidade, também concorda que essa redução de preço não foi significativa. Olha, assim, nós comerciantes, a gente teve a partir do dia 1º de maio um ajuste do gás por conta de CMS. Aí o gás subiu o valor. E no dia 18 de maio, o governo teve essa baixa do gás. Então, resumindo, o gás ele voltou o preço que tinha antes. A entrega continua 115 e portaria na média de 110. Não mudou muita coisa. Então, assim, infelizmente a gente não consegue ver na ponta aqui no comerciante de varejo, essa alteração no preço do gás. Obrigado. 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 Obrigado.